Desde o princípio que nós estamos em contacto permanente, aliás, com as autoridades israelitas e as autoridades egípcias e o que nós temos pronto é, muito simplesmente, a possibilidade de os acolher temporariamente, por dois ou três dias, no Egito e trazê-los para Portugal. Não gostaria de dramatizar com esse tipo de terminologia, uma operação de resgate, é simplesmente retirada de portugueses do Egito a partir do momento em que possam sair de Gaza. Então está previsto retirá-los de Gaza? Não, não, não. De forma alguma, os portugueses e familiares que estão atualmente em Gaza sairão da mesma maneira que os outros estrangeiros têm saído ao longo destas últimas duas semanas. Neste momento estamos a trabalhar com 16, sim. E os familiares ou outros cidadãos palestinianos? São seis portugueses e dez familiares próximos. E depois há um conjunto mais alargado de palestinianos que têm ligações familiares a Portugal. A questão da operação logística a partir do Egito está completamente assegurada? Sim. A nossa embaixada tem isso já estudado, planeado e, portanto, a partir do momento em que entram no Egito, a nossa embaixada será responsável, assumirá essa responsabilidade e trataremos também de os trazer para Portugal, a princípio por via comercial, porque é um número relativamente pequeno. Não estão, quando nos diz que eles terão de sair da faixa de Gaza por meios próprios, não estão abandonados à sua sorte até essa altura, até saírem da faixa de Gaza? Não. Em Gaza estão, obviamente, controlados por aquilo que os entendimentos que possa haver entre as três partes, egípcios e israelitas e as autoridades em Gaza. E, portanto, exatamente na mesma situação em que estão todos os outros estrangeiros. Eles não estão abandonados porque estamos constantemente, todos os dias, várias vezes ao dia, em contacto com autoridades egípcias e israelitas para procurar melhor forma de assegurar a sua saída. Obrigada. Obrigado.